E aí, pescoço, na moral, mano, mal fome da porra. Você é louco, também tô com fome, mas eu compro essa bolacha aqui, ó. Dá um pedaço aí pra mim, mano. Pô, tem um pedaço o quê, caramba? Você cortou o cabelo lá com o dinheiro lá. Ah, pai, mas é mendigo, mas é enjoado, mano. Dá um pedaço aí, mano. Você é louco? O seu corte não dá pra dividir comigo, caramba? Ah, pai, você passa um pouco da tinta depois, quando estiver acabando. Dá um pedaço aí, mano. Você é louco, mano. Vou tirar só esse pedacinho aí, já. Você é louco, mano. Essa bolacha aqui tá com cheiro ruim, pai. Você tá estragado, mano. O dinheiro lá e foi cortar o cabelo, mano. Mal, mano, vocês viram. A vida tem que mudar, né, mano? Não aguento mais. Chegar em casa lá, tem que pagar a conta de água, de luz. Paga o cabelo, mano. Não tenho nem conta pra pagar, né, irmão? Um sonho. Meu sonho é o seguinte, ter dinheiro pra pagar a conta de água, de luz. Eu não sei, irmão, que eu não tomo banho também. E aí, mano, ali pra baixo tem vários boyzinhos. Os caras, tipo como, filhinho de papai, só vivendo o bagulho na água, né? E aqueles mano lá, mano, que tá aceitado na árvore lá, viado. E aí, cuzão, mal pra pôr. Tudo relaxado, os caras não procuram no trabalho. E aí, Lucas, sabe, cachorro? Sabe, cara, você tá? Sabe, cara, você tá? Vem, graças a Deus, mano. Tá gostando de mó cena aí, os caras entram nos mendigos lá, nossa quebrada lá. Tá afastando as minas da quebrada aí. Tô muito ano, mano. Vai continuar fazendo aquela pincelada, faz aquele ato, não é não? Troca o óleo e os caras ficam lá, mano. Vamos pisar com as caras elegantes, aqueles bostos de lá, mano. O sapo, acho que se não, assim, é num copo, não vai trazer as minas, os caras vão falar. Não, 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 não. Tem um monte de lixo jogado, mano, aqueles caras tá arrastando, tá pegando comida lá, aquelas serpentes lá, aqueles lixos imundos, inumeráveis, irreversíveis lá naquele lixo, mano. Caralho. Não dá, não dá. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vou bater logo aquele som no monstro, irmão. Vamos dormir aqui, ó. Eu também, mano. Você é louco. Aí, na moral, tem uns caras vindo ali, parça, logo agora, com uma fita, três manas aí, mano. E aí, tu, você tem como dar licença de um espaço aí? Por que, irmão? Isso é o quê, mano? Aqui é o nosso espaço. Na moral, levanta aí. Ae, esse espaço aqui é público, entendeu, mano? Ó, mano, bagou eu vou, irmão. Ó, na moral, na moral, todo mundo aqui é mendigo, todo mundo passa fome aqui. Vamos se unir, mano, vamos dividir o espaço aí, território, beleza? Tamo junto. Ó, vamos dormir, cabelo. Calma aí. A dona Cida ali embaixo, ela falou que vai distribuir um pacote de traquinas, parça, pra nós comer aí, nós divide entre nós, beleza? É isso mesmo. Ali no riozinho, se pá vai chover, tem previsão de chuva lá. Mas cair chuva, nós vai tomar água no rio. Beleza? Descansa aí, mano. É isso mesmo. Cansado, né, parceiro? Louco, mano. Eita, porra. E aí, mano. Ixi, mano. Ixi, mano. Ixi, mano. Qual que é as ideias? A gente que tá aqui, mano? Tá fazendo o quê? Sai, sai, sai. É coisa boa, mano. Tá bom, tá bom. Vai, vai. 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 Não gostei disso, não. Isso foi errado, fizeram com nós. É, mano. Uma giração. Aí, na moral, tem que tomar uma providência. Do jeito que tá, não pode tá mais, entendeu? É, lógico que é. Eu, como líder do morador de rua, nós vai ter que fazer um bagulho diferenciado. Entendeu? É... A partir de hoje, ninguém vai mais pra lá. Entendeu? Eu queria chamar a polícia, só que as polícia não vai adiantar nada. Ah, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, né? Irmão, eu vi sua irmã aquele dia tava comendo sapo, mano. Mas vai fazer um negócio que ela vai poder comer uma bolacha. Você... Tem umas roupas aqui, mano, pra nós usar, mano. Mano, é que eu tô com mal fome. Eu não tô conseguindo nem pensar, mano. Nossa, que... Vem aí, parça. 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 Mano, vão vender, mano. Vão vender pra nós compramos pra comer isso, mano. Vem aí. Vão montar um bazar aqui, parça. Negócio ficar ricão. Vem aí. Tem até as fitas pra não vender a hora. Vai ficar chegando. Mas pensando bem, mano. Eu vou procurar emprego, mano. A verdadeira não vai vender. Isso aí ninguém vai chegar pra nossa, não. Imagina, você vai chegar a perder não vendendo a roupa. Dá pra navegar aí pra nós fazer uns currículos pra não chegar. Isso, guarda aí. Vão procurar um trampo aí, mano. Vamo lá. Vamo lá no Poupa Tempo. Vamo andando mesmo. Dez quilômetros. E aí, parça. O nosso trampo tá rendendo, hein. Tô tirando um dinheiro bom. Mas acho que se nós contratar mais pessoas, tem umas vagas aí. Tá suave, mano. É mesmo, bichão. Então, mano. Eu tava recebendo o nome dos popos aí, tá ligado, mano? É que tava varrendo. Pra você ter uma moto dessa aí, você tem que compartilhar aí, associonar os trampos, entendeu? Pra mim chegar nesse nível que eu tô agora, tá? Foi crítico, tá ligado? Todo mundo me criticava antigamente e tal. Pensa, ô, por que você não vai avarrer buscar umas latinhas na rua, tá ligado? Procurar aí, né, certo? E muita gente que me criticava antes, falava que eu cheguei com a moto e falava, pô, caralho, ele tá roubando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Não é, parça. É moço horta, tá ligado? E nós tá indo, estamos aí, né, mano? Tem o carro também, tá ligado? Pra gente ter que ralar. Se você não ralar, você não consegue nada, mano. E aí, rapaziada, beleza? Fala suave, mano, tranquilo. Fala pra tu. Fala suave, moleque. Os caras falam que vocês arrumam emprego aí, mano. Estão desempregados, morando na rua. Então, mano, é porque, tipo, a gente tava conversando isso agora, então, nós tem uma de 5 a 6 vagas. Então, será que nós chama? Chama a nós aí, né, gente. Nós tem o trampo assim, ó. Tipo, varre a rua. Tá bom, pode ser qualquer coisa. Ó, o dinheiro que nós ganhar, vai sobrar uns trocados aí, nós dá um salve pra vocês. Demorou, então. Nós tá aqui, ó. Nós tá aqui pra ajudar vocês. Nós não queremos criticar, não queremos cuidar pra ajudar. Mas pode estar começando quando, né? Você quer começar a trabalhar? Então, deixa eu ver. Oxe, agora mesmo. Agora mesmo nós já tem o trampo pra vocês. Pois, tô na onda, mas agora. Ó, varrendo mesmo. Então, ó, varrendo mesmo. Nós arrumamos os negócios pra vocês, vocês trampos, é isso, ó. E pra receber essa vinha aqui com vocês? Pra receber é só trocar ideia com nós. Demorou, então. Que horário vocês vão fazer? Que horário? Agora mesmo vamos começar. Nós vamos arrumar o bagulho pra vocês, vocês já começam daquele jeito. Demorou, então. Obrigado. Caraca, mano. Feliz dia, mano. Aê, mano. Você vai poder comer... Valeu, mano. Nossa, cuzão, você é louco, hein? As novinhas, será que vai encostar hoje? Oi. Nossa. Tudo bem? Nossa, nós tá precisando de vocês mesmo, hein? A gente vai fazer um churrascão hoje. Um churrascão que nós gastamos mais... Fala aí, mais de 10 mil hoje? Só de carne. Só de carne, um bisque, Red Bull. Nós queremos deixar vocês bem online. Hoje nós queremos dar PT muito. Você vai dar pra gente pedir? Com certeza. Ah, só não posso dar uma parte de trás. Ah, então. Eu tava querendo uma limusine, sabe? Ah, eu quero iPhone. Nossa, eu quero limusine, gata. Quero. Nossa, meu Deus, mano. Ela merece. Não, fala a verdade. Essa branquinha não merece uma Lamborghini. Imagina andando com uma Lamborghini com essa... Meu Deus. O meu iPhone tá garantido, já? Não, não. Meu Deus. O iPhone dela, só pra tirar fotinha comigo. É lógico. É brincadeira, né, mano? É. Acho que hoje eu vou fazer uma loucura, mano. Meu iPhone tá garantido, já, então? Já funciona. Aquelas Prata 12 que eu sei que tem, né? Até a prata. Eu vou comprar só Mizuno, eu compro Mizuno pra você também. Mizuno, irmão. O negócio agora é Nike, irmão. Mizuno já era, saiu de linha. Ah, então nós compro. Mas eu gosto de Minas Gerais. Não, eu gosto de ganhar dinheiro, entendeu? Não, tem que comprar o kit da Ciclone pra elas, irmão. Daquela melhor forma. É, aquela saia nova que ela tem, uma Melissa. Mano, imagina... Mano, deixa eu falar a verdade. Imagina a minha gringa aqui, ó. Minha branquinha deusa da Ásia. Com aquela... Aquele corpinho da... Meu Deus. Meu Deus. Eu saí da minha galáxia, irmão. Sai da minha... Vamos pra lá. Vamos lá pro fluxo. Vamos pro rolê. Vamos. Irmão, já passou três semanas. Três semanas não. Três meses. Nós já tá como? Tá recebendo. Não, mano. Tá recebendo. Olha o que eu comprei. Tá gastando seu dinheiro com o quê? Lançou logo aí. Olha só, irmão. Olha só, irmão. Olha só, irmão. Aí. Mas aí. Vamos parar não, mano. Hoje é pra meia conta aí, mano. Vamos comprar umas caras aí pra nós. Tá ligado? Vamos comprar outras roupas. Três meses. Três meses. Aí, mano. Só a vez, parça. Só a vez aí, mano. Maraca, mano. O que é isso? É louco, parça. Desrevesar, parça. É mortal, mano. Cansado. Não vai brasar na coxa de... Ei, coloca aqui, filho. Aí, hoje vai ter pé de galinha ali em casa, hein. Aí, vamos descansar, irmão. Vamos descansar. Aí, na moral. O patrão tá vindo ali, mano. O patrão tá vindo ali. Calma aí. Levanta todo mundo aí. Levanta, levanta. Fica parado, fica parado. Vamos lá. Conduta, vai. Opa, patrão. 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 Tá tudo indo, ó. Tá tudo indo, ó. Olha tudo aí, ó. Olha tudo aí, ó. Esbarreu tudo. Olha daqui lá pra baixo, ó. Então, aí. Deixa eu falar pra vocês. Eu e ele tem uma notícia boa pra dar pra vocês. Pelo tráfico que vocês deu, ó. Já estão há uns meses aí com nós aí. A notícia boa, você vai mandar o Marte embora? É! É! Se você tá desvulina, vocês estão numa equipe, tá ligado? Então, o bagulho é o seguinte. Se um ganha, todos vão ganhar juntos, tá ligado? Vamos fazer uma roupa aqui, abraço. Você é louco. Ó. Tá conseguindo seus objetivos? Tá, já vai ser aí fora. Rapaz que eu fiz, ela tá apaixonado. O catacorrente aqui é de ouro com prata. Caralho, é isso mesmo. Só por 10 subição. A notícia boa é que nós temos um espaço lá que nós separou vocês aí pelo tropo de vocês. E nós tá querendo levar vocês aí pra esse lugar aí. Caramba, tem aquelas minas pra nós. Tem umas minas pra projetar até pra vocês, umas minas aí, ó. Caraca, mano. Sério mesmo? Aí nós vamos trabalhar nesse lugar agora que vocês vão ter? Vocês não vão trabalhar, vocês vão ser o dono de vocês. Caralho, meu! Não, valeu, mano, de verdade. Ó, onde que é esse lugar? Vamos lá, tem que tá aí no ar pra vocês conhecerem. Tem um pouco de conhecer. Vai parar mais não, né? Caralho! Caralho! Caralho, mas esse lugar tudo aqui é nosso, irmão? Caralho! E daqui é o espaço de vocês. Aqui é pra tomar uma, né? Não! 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 Aê, Morty! A dona Cureza vai encher a barriga, mano. Ela tá de bolacha, parça. Menino, mas não vai comer mais sapo. Aí, ainda bem que eu parei de beber, mano. Cê é louco. Agora eu vou virar empresário, mano. Essa oportunidade. Pode subir aqui pra mim. Vai ser nosso mesmo? É, vamos! Deixa eu ver aí. Deixa eu ver aí. Deixa eu sair. Pode dar pra ser nosso cifrão aqui. Tudo nosso, né? Só dá uma limpadinha aqui, né? Aê, Morty. Cê vai ficar responsável pra limpar o teu negócio. Demorou? Cê é louco. Cê vai pagar uns funcionários. É, vou arrumar uns funcionários, né? Então é isso, mano. É nosso mesmo? Você pode começar aqui quando? Cê. Amanhã mesmo você já pode arrumar tudo. Tem o bar, tem bebida, tem tudo. Sim, hein? Então demorou. Vamos fazer a festa de comemoração amanhã então aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Jamais vai ser esquecido, hein? Não se esqueça mais, hein? Beleza? Obrigado, hein? Vamos juntos. Então, família. Viu como nós chegou? Antigamente, eu lembro, você varria a rua. O Morty nem trabalhava, caralho. Agora tá bonitão, né? Tá baerão. Quem sabe que cê vai ser pai. É verídico, pai? Vai ser pai. Vai ser pai mesmo? Tá suspeito, tá suspeito. Ah, mas tá suave, né? Pensou o gordo da criança, né? Tá ligado, todo mundo aí. E como tá a casa lá? Graças a Deus, consegui dar uma casa pra minha coroa, mano. Comprou aquela Ferrari lá que queria? A Ferrari lá. A BMW. BMW e você lançou o que, menor? Caralho, comprei logo uma mansão. A mansão zona? E a coroa? Tá suave, a saúde lá? Tá suave. E você, menor? A Ferrari, tá ligado. Ferrari também? Isso mesmo, lancei logo duas Porsche, vou doar três ali, mano. No Farnata ali. Tá certo, mano. Ah, parceiro. Tem que ajudar quem precisa. Olha, mano. Eu tô com mal dor nas costas, mano. Olha, palma de bater o rádio. Chama as minas aí pra fazer umas massagens. Já chegou aqui, hein? A tal de Stella aqui, me chamou. Ó, tá chegando o Gabi, tá chegando o Grazi, tá chegando várias minas aí, mano. Cê é louco? Ó, Samanta. Tô só brota, irmão. É isso mesmo. Tô só as brotar, minha vida. Cadê o... Ô, 06, vai chegar as minas aí pra gente liberar a entrada. Já era, só aguardar. Aí, patrão. As minas aí, ó. Ah, vai falar aí. Chama, hein. Opa. Caraca. Tá vendo? Aí, eu quero tu as minas. Aí, eu quero tu as minas. Tem alguma coisa aí? Aí, irmão. Tá suave. Tá ligado? Ó, na moral. Tá pegando aí? Parça, tá cheio de nota de dólar aqui, ó. Nota de C tá lotado. Guarda lá no cofre, irmão. Guarda lá. Não perca esse dinheiro. Tem mais de um milhão aí, ó. Guarda lá, beleza? Guarda lá. Certo? Qualquer coisa que der dinheirinho, colocar crédito celular, alguma mina, dá um salve que não extrai pra você, beleza? Meninas, como vocês estão? Fala aí pra nós. Então, o que vocês acham? Ah, você tá suave. Graças a Deus, meu. É impossível. Então, hoje é aniversário do Morte aí, tá ligado? Aí, chamamos vocês. Parece comemorar daquela velha forma. Vamos estar partindo pra Los Angeles, tá ligado? Daqui a pouco ele coloca... Você tá chegando, irmão? Vou procurar isso. Quantos minutos? Vocês estão com roupa de praia, qualquer coisa, pra mergulhar lá? Então, é isso, pô. Olha lá o brother chegando ali, o monstrão. E aí, olha lá. Esse aí, mano. Graças a esse cara aí, ó. Entendeu? Esses daqui é, mano, como se fossem um irmão mesmo de sexo. Tá onde nós estamos hoje. Então, Gatinho, fala mesmo. Tem uns moleque aí que você queria falar pra mim? Tem uns moleque aí, ó. Querendo um emprego para o meu lugar de vocês, né? Vocês que resolvem. Demorou uns caras aí? Pode chamar uns caras. Não, demorou. Três anos, vai estar vindo aqui. Aí, pode vir, pode vir, pode vir. Vamos estar qualificando aí pra ver se eles vão estar na conduta aí. Vixe, mano. Esses caras... Esses caras... Esses caras humilhou nós. Vamos levar o problema, mas... Não, 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 pai. Não, 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 não. Olha os caras, tudo mais. Até o guarda mais forte. Não, não, pai. Mas aí, o que vocês querem? Vocês estão precisando de um talpa aí, mano. Entendeu? Vocês moram às vezes só com as brigas da... Não, não. Não, demorou. Você quer uma oportunidade aqui mesmo? Eu quero que vocês querem isso. Vocês querem também, irmão? Você quer? Tá vendo? Nós no teu coração mal. Porque vocês humilharam nós. Tá vendo? Olha como nós estamos. Mudou, um virou. Não mereça ninguém, não. Mas aí, vai ter que passar no teste. Pula aí na piscina, irmão. Pula aí na piscina. Tira o boot aí, ó. Pula com o boot melhor. Pula aí, irmão. Você quer emprego? Fez presente. Vamos jogar, meu irmão. Deixa o trabalho do lado ali. O pessoal tá me olhando ali, mano. Você não vai se jogar? Não vai se jogar, não. Então você não vai trabalhar com nós. Não, pera aí, cuzão. Vou tirar o tênis aqui, cuzão. Deixa eu tirar o tênis. Vem cá, irmão. Passar o trampo pra vocês aí, que nós estamos em uma reunião aí. Vamos pra Los Angeles. Vocês vão ter que fazer a faxina, tá ligado? Olha, é o seguinte. Vamos meter marcha, parceiro? Vamos lá pro bagulho? Você vai ficar responsável de fazer a faxina. Você vai limpar o quiosque e você vai olhar as bebidas. Demorou? Lógico. Não é pra tomar o negócio. Meninas, vamos lá, hein? Que normal não vai ficar louco, hein? Pega a carteira aí, parceiro. Vamos lá, minhas vidas. Rapaziada, muito obrigado. Na moral, vocês são foda. O resto é moda. Estamos chegando em um milhão de inscritos. Ô, Joga, quem compareceu? Quebrada. Samanta L. Oficial. Samanta, dá um passeio pra frente. Dá uma voltinha também, mano. Que eu gosto de fazer isso sempre. Não, pra esse lado não. Pro outro. DJ, foca aí, ó. Cada volta, um milhão de likes. Fala seu Insta, meu anjo. Instagram Underline 0204. Dá uma mãozinha também, minha vida. Dá uma voltinha aí. Seu Instagram, fala aí pro quebrada. Google Mohan. Certo, a próxima. Ó, rapaziada. Tá vendo? Várias mulheres. Quanto vai like, mais um milhão de trás. DJ, foca aí onde os quebrados gostam de ver. Fala seu Insta, meu anjo. Eu sou Dona BSL. E você, Dona Grazi. Dá aquela voltinha em câmera. Não, pra esse lado não. Pra esse lado. Certo, seu Instagram? Grazi.ag. E você, Dona Gabi. Dá uma voltinha. Pra esse lado não. As minas sempre brilham, né? Pra esse lado. Vira de novo. Rapaziada, é isso. O Instagram das minas vai tá aí. Segue ela. Se quiser elas de volta, tem que ter like. Rapaziada, agora eu vou mostrar o lado que vocês gostam de ver. Ô, ô povo feio, mano. Filma aí, Jay. Aí, esse é o Morty. Tá ligado? Tamo junto, Gustavão. Fala aí, Morty. Seu Instagram. Oficial Morty, rapaziada. Tamo junto. Fala aí, Gustavão. Chegou atrasado, mas chegou, né, irmão? Estava o dia já na UFC. Mostra, vem pra frente. Fala seu Instagram aí, pra você lembrada. Bruno Vitch. Bruno Vitch. Segue lá, hein. Oficial Carneiro GR6. Segue, dá uma volta aí. Fala seu Insta lá, cachorro. MC Denner Oficial. Segue lá. Demorou. E você, Menor? PDF, Gabriel. Você, Monstro? Madrigadão, brabo. E você? Carlos Gorgues. Rapaziada, será que o time tá grande ou tá pequeno? Deixa o like rumo a um milhão. Agora vamos trocar um papo ali na reunião com o Monstro. Dá um salve aqui, Monstro. Você pode aparecer no take. E aí? Tá ligado? Vamos lá, rapaziada. Até a reunião. Deixa o like, hein. Pois é a quem quer, mas quem não pode eu sou eu. Pois é a quem quer, mas quem não pode eu sou eu.